A Vila Jacarandá do bairro Boa Vista ganhará um posto de saúde até setembro de 2014. As obras tiveram início no começo de novembro com cerca de 15 funcionários trabalhando no assentamento do local. Aqui tem várias famílias, né? E daí para o pessoal aqui se deslocar com as crianças até lá o esplanado, né? Lá em cima fica complicado, então eu acho que vale a pena, valeu bem a pena mesmo. Tomara que funcione, só esperamos isso. Foi feito um investimento de mais de 900 mil reais na construção que atenderá os moradores do local que até então precisavam se deslocar ao posto de saúde da Vila Esplanada. Às vezes tem que sair daqui cinco horas mesmo para você poder pegar a fila, porque senão chega lá e não tem mais vaga, não tem mais médico.